Pessoal, fazer um pulo aqui pessoal, peço a você se inscreva aí no canal Feiras de Toritano e Região, colega meu, que já postou vídeo aí, alguns de vocês já se inscreveram, peço também que se inscreva no canal Sala de Costura, Sinta Cruz Feira Digital, seu fornecedor aqui, Feiras de Pernambuco, Blogueirinha do Atacado, Pessoal, toda semana tá aqui levando mercadoria boa pra vocês, preço novo assim que é autorizado, modificado, só de algum tecido, alguma coisa assim, repassado pra vocês mesmo dos preços, então vocês ficam a par de tudo que tá acontecendo, ganhando seu dinheiro e fazendo acontecer, se inscreva aí no Sinta Cruz, deixa o comentário, vamos junto? Lembrando pessoal, nós estamos no palçadão Miguel Arraio de Alencar, a mercadoria aqui é muito boa, olha só aqui ó, tudo bom, coisa boa mesmo aqui, pegar o contato aqui e mostrar pra vocês a mercadoria que vocês vão comprar. Ô mãe, qual é o valor dessas brusas? Dez. Dez? Me dá o cartão aí pra mostrar o pessoal aqui, o pessoal apenas dez reais, coisa boa mesmo. Deixa eu ver aqui. Pai, a partir de quantas peças você entrega pra todo meu Brasil? A partir de vinte peças. A partir de vinte peças? Pessoal, planta aí, liga pra turma que a turma entrega aquele valorzinho, dez reais é um café, então, é, enfeita a tua loja e ganha teu dinheiro. Obrigado. Obrigado, hein, pai. Valeu mesmo, o pessoal vai ligar pra vocês aí. Valeu. Vamos lá. Pessoal, peça aí que vocês me pedirem que tá aqui, ó. Coisa boa mesmo. Olha só, mercadoria boa, de vários valores. Ô mãe, tem um cartãozinho da empresa? Telefone. É isso aqui? Pessoal, lembrando, pessoal, a gente é fábrica, temos condições de investir todo o meu Brasil. Cabe a pena vocês nos conectar, ligar pra gente e fazer o PD. Pessoal, olha só, que mercadoria linda. Pessoal, o telefone é isso aqui, ó. Vocês mandam um oi e a turma aqui vai responder vocês com carinho. Tá aqui, mãe. Obrigado, viu? O pessoal vai ligar pra vocês, viu? Qual é o valor dessas peças? Três por dez. Três por dez. Pronto, a informação tá aí. Obrigado. Pessoal, coisa boa. Três por dez ali. Olha só, pessoal, aqui. Coisa boa aqui, ó. Mercadoria boa aqui. Estilo infantil, pessoal. Show de bola. Mercadoria boa, coisa linda. Pras meninas, pessoal, de três anos, quatro anos, tá aqui, ó. Coisinha linda mesmo, essas calcinhas aqui. Olha só, show de bola. Ô, mãe, qual é o valor dessas cuequinhas aqui? É calcinha. É um e cinquenta. Um e cinquenta? Qualquer peça. Nossa, pessoal, que maravilha. Apenas um e cinquenta, pessoal. Show de bola. Pessoal, lembrando que a turma aqui vende os quatro tempos do meu Brasil. Acaba apenas vocês nos conectar, ligar pra gente e pedir, é claro. Diz que tu viu através desse canal. Pessoal, aqui a gente tem... Cuequinha aqui pros meninos. Tem a galinha pintadinha. Nós temos a Mônica. A gente tem aqui... A gente tem aqui a princesinha. A gente temos... Eu acho que é a Juninha aqui, pô. Essa é calcinha infantil, pessoal. Calcinha infantil. A gente tem também aqui a unicórnio aqui, pessoal. Essa aqui foi coisa linda mesmo. Estilo de mática, pessoal. Tem várias mercadorias. Calcinha e cueca, pessoal. Calcinha e cueca, pessoal. A gente tem aqui apenas um e cinquenta. É a compra. Ô, mãe, a senhora faz entrega a partir de quantas peças pra todo o meu Brasil? Sem peças. A partir de cem peças. Excursões transportadoras, não é isso? Esse tecido aqui é algodão. Agodão e mais na perda. Agodão e mais na perda. Pessoal, o contato tá aí. Vocês ligam e pedem. Dizem que eu vi através desse contato, tá bom? Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado, viu, mãe? Valeu mesmo. O pessoal vai ligar pra vocês. Olha só, que coisa linda. Olha só aqui, pessoal. Olha essa saia que é muito bonita aqui. Feu de bola aqui. Coisa boa mesmo. Qual é o valor, mãe, dessa saia? Nove reais. Olha só, pessoal. Apenas nove reais. Que tecido é esse? Suplex. Suplex. E? Canelado. Tem o telefone pra mostrar o pessoal aqui? Pronto. Pronto pra ser. Olha só, pessoal. Coisa boa mesmo. Coisa boa. Vocês vão ganhar dinheiro agora, pessoal. Liga e pede. Ó, mãe, escuta. A partir de quantas peças você faz entrega? A partir de 20. A partir de 20. Pessoal, vocês viram aí o preço? A partir de 20 tô fazendo a entrega. Olha, pra entrar aí, quem quiser vir aqui no rua é o box 114. R$104. Essas blusinhas aqui tão custando quanto? R$8. R$8. Nossa, pessoal. Um café aí, ó. Apenas R$8. Coisa boa mesmo. Sainhas aqui, ó. No estilo. Estilo e vangélica, pessoal. Vou até o joelho. Coisa boa mesmo. Obrigado, mãe. O pessoal vai ligar pra você. Olha aí. Show de bola. Liga. Liga e pede. Descobriu através do canal. Vamos junto. Vou mostrar pra vocês aqui. Coisa boa. Olha só. Deixa eu procurar coisa interessante. Olha aqui, pessoal. Vamos ganhar dinheiro. Jeans. Qual o preço? Faz esses jeans aqui. Olha só que vende aqui, ó. Coisa boa mesmo. R$27. Apenas R$27,00, pessoal. Coisa boa. Excursões, transportadoras. A firma vende aqui. Tem um cartão pra gente mostrar o número pessoal? Tem ali dentro. Pega lá pra gente mostrar o número pessoal. 8,9, 8,3. 8,9, 8,3. O que é? 8,9, 8,3. Pronto. Muito bem. 9,1. 11. 8,9. 8,9. 8,9, 8,3. Pronto, pessoal. A mercadoria tá aí. Coisa boa mesmo, pessoal. Show de bola. Olha só que lindo. Olha, coisa boa mesmo. Obrigado, mãe. O pessoal vai ligar pra você. Oi. Olha só que lindo aqui. Coisa boa. Tá custando quanto, mãe, esse sorte aqui? R$35. R$35. A numeração dele vai até quanto? De R$46,00 até R$52,00. R$46,00, pessoal, até R$52,00. Coisa boa. Em várias cores que vocês podem observar aqui. Tem um cartão, mãe. Vem me mostrar o pessoal. O sorte masculino aqui, pessoal. Coisa boa aqui. Olha só que coisa linda. Olha só, tem até um... Esse é o Plus, né, mãe? Tá custando quanto esse aqui? Esse tá de R$32,00. É o GG. R$32,00. O GG, do R$46,00 a R$54,00. Apenas R$32,00. Coisa boa mesmo. Coisa boa mesmo. R$35,00. R$35,00. R$35,00 aqui, pessoal. R$54,00. Coisa boa mesmo. Olha só. Caberia boa. Pessoal, o cartão tá aqui, ó. É moda jovem. Calça e bermudas masculino e feminino. O telefone tá aí. Você explica e pede, liga e faz aquela conta, pessoal. Obrigado, mamãe. O pessoal vai ligar pra você, viu? Estou de bola. Vamos lá. Vamos completar a hora. Eu tava gravando ali, eu tenho certeza que eu terminei passando direto. Eu esqueci. Eu filmei o unboxing, pessoal, todinho. Esqueci de destravar, fazer o vídeo correr. Depois eu percebi que eu tinha só pegado o número. Mas foi fácil. Olha só, pessoal. Que coisa linda aqui, ó. Olha, essas peças infantis. Coisa boa. Olha só que linda. Show de bola. Olha aqui, ó. Tem os maiores, os pequenos. Ô, mãe, cadê o dono daqui? É você, hein? Me dá um cartãozinho pra passar pro pessoal aqui? Escuta, qual é o valor desses conjuntinhos? Ele fica de R$16. R$16. Qual o valor dessas sainhas? É macacãozinho, né? É, R$16. A numeração que vai... PMG. PMG. Pronto. Show de bola. A partir de quantas peças você entrega? A partir de... 20 peças. 20 peças? Tu falou o valor já? R$16. R$16, isso, minha cabeça. Desculpa aí. Pessoal, ó, o telefone aqui. É de Minas Confecções. Vocês vão ligar, pedir. Quem quiser vir aqui no banco Rua D. É R$7.9. Vocês liguem perto, pessoal. Tamo junto. Obrigado, mãe. O pessoal vai ligar pra você, viu? Olha a pessoa. Esse é o seu também, né? Não? Tranquilo. Valeu, vamos lá. O tempo tá rolando, tá acontecendo. Vamos seguir aqui, de uma direto. Vamos ver o que aqui vai dar. A gente aqui tá sendo movido pela sorte. Então, a sorte vai levar a oportunidade até ao invés de vocês. Olha só, pessoal. Que coisa bonita aqui, ó. Olha só, a camiseta. Tudo bem? Que camiseta aí bonita? De R$8. R$8. Pessoal, apenas R$8. Que tecido é esse, mãe? É... Agudão. Agudão? Olha só, pessoal. Coisa linda mesmo. Agudão aqui. Quer um cartãozinho pra passar, pessoal? Coisa boa, pessoal. Essa é a marca do Lobinho, pessoal. Vocês ligam aqui e vocês vão ganhar dinheiro. Tem um G. Tem a P. É NG, né, mãe? Pronto, pessoal. Coisa boa aqui, ó. Coisa boa mesmo. Pronto. Pessoal, vocês vão ligar pra cá, ó. O telefone é esse. Você explica aí. Ludan. Moda masculina. Camisas. Masculina. PMG. Ligue pé, pessoal. Disse que eu ouvi através desse canal. O pessoal vai ligar pra você, viu, mãe? A senhora tem... Esse short, né? Tá sendo vendido em quanto esse short? É R$7. R$7. Olha só, pessoal. Um mais bonito que o outro, como vocês podem observar. Com umas estampas bem diferenciadas mesmo. Coisa linda. Ó, em várias cores. Tem quantas estampas diferenciadas, mãe? Um bocado de estampas. Um bocado, né? Cinco, dez estampas. Cinco, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Umas dez estampas. Umas dez estampas, não é isso? É. A partir de quantas peças a senhora entrega pra todo o meu Brasil? A partir de quantas peças? A partir de cem peças a gente tá entregando. Cem peças a gente tá entregando, né? Pronto. Beleza. Obrigado, viu? Pessoal, vai ligar pra senhora. Olha lá, pessoal. Show de bola. Olha só. Vamos mostrar aqui. Coisa boa. Olha que lindo aqui. Deixa eu mostrar esse conjuntinho aqui pra vocês verem. Olha só. Nossas crianças daqui vão amar esse conjuntinho. Show de bola. Coisa boa mesmo. Olha só aqui em cima. Coisa boa. Pai, tem um cartãozinho aqui pra mostrar o pessoal? Sim. Me deu o cartãozinho. Ah, tem um telefone aqui, né? Não é esse? Olha aí, pessoal. Oito no nosso Pernambuco. 94, 84, 21, 31 e 25. Pessoal, a empresa que eu faço pra vocês é isso aqui, ó. Vocês podem entrar no Instagram da turma aí. Olha aí. Charminho. Multimarcas, modinhas, infantil. Link e pede, pessoal. O contato tá aí. Desculpe através desse canal, tá bom? Obrigado, pai. Pessoal, ligar pro senhor. Olha só. Show de bola aqui. Vamos mostrar isso. Esse daqui merece pra gente mostrar. Olha só que mercadoria boa aqui. Agora o precinho é ótimo, pessoal. O precinho aqui é camarada. Ô, pai, diga aí o valor desses shorts. O short fica de nove. De nove reais. E o G de oito. O G de oito. A partir de quantas peças tu entrega pra todo o meu Brasil? A partir de vinte, trinta peças. Vinte, trinta. No mínimo vinte peças, né? Um mínimo. Esse vestidinho aqui tá custando quanto? Esse vestidinho ficou de dez. De dez. E tem quantas estampas dele aí? Só essa mesmo ou tem uma variedade boa? Rapaz, no momento acho que eu vou ter uns sete ou de estampas. Estampas? Então tá uma coisa boa. Isso quanto é esse copo? Que tá custando quanto? Esse top fica de sete. De sete? Sim. Esse shortinho aqui, tipo moletom, não é isso? É, nesse material. Pronto. Nesse material fica de dez. Olha só, pessoal. Coisa boa. Apenas dez reais. É estilo moletom. Coisa boa mesmo. Pessoal, tem esse vestidinho aqui, olha só. E as calças de quinze. Essas calças de quinze reais. Tem ela... G e GG. G e GG. Pronto, muito bem. Tem um cartãozinho pra telefone? Deixa eu passar o telefone aqui pra vocês. Olha só aqui, ó. Vestidinho aqui, coisa boa. Vou passar o telefone pra vocês, pessoal. Seu meu tem mercadoria boa. Pessoal, a marca da empresa é essa aqui. Deixa eu focar. RL, confecções. O telefone, pessoal, 92-61-61-5021, pessoal. Ligue e pede.